O acidente aconteceu no final da manhã de quinta-feira, neste ponto da BR-158 em Pato Branco, antes da ponte do Rio Chopin. A colisão envolveu três veículos, este Peugeot, este Gol e esta Saveiro. O condutor da Saveiro ficou ferido. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros socorros e o encaminhou a casa hospitalar. A condutora do Gol, que estava no veículo com a filha, conversou com a nossa equipe e contou o que aconteceu. Segundo ela, um caminhão teria freado na pista, o que provocou as colisões. O caminhão segurou, o carro da frente segurou e eu segurei, só que eu não ia bater, mas daí ele impulsionou, bateu no meu atrás e acabei batendo no da frente. Vocês estavam de cinto de segurança e não se machucaram? Estava de cinto, eu e a minha filha, mas estamos bem, graças a Deus não temos um arranhão, só o carro que acho que é perca total, mas estamos bem. A rodovia teve o trânsito interditado nos dois sentidos por algumas horas. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para as providências cabíveis.